Música Olá, no ar mais um programa Auge Brasil Dando sequência ao mês das mulheres E nós mulheres estamos cercadas de comemorações Hoje você vê no Auge Brasil Desfile da exclusiva E também a inauguração do Mercadão Municipal Música E o desfile do Rancho da Dani Bonilha Música Renata Dario, proprietária da loja exclusiva, lança sua coleção Em um maravilhoso desfile Em parceria com a Botique Par Perfeito E também com a ótica da Lei Martins Vejam que espetáculo que foi esse desfile E valorizar o corpo de cada um Então nesse meio das mulheres eu queria deixar um recado Para que todas se amem como são Não coloquem na cabeça algo que vocês precisam ser igual a uma blogueira, uma influencer ou algum famoso Porque cada um tem a sua beleza, tanto no interior quanto no exterior E hoje nós vamos mostrar vários looks para vocês Que se adequam para vários tipos de biotipo, para vários tipos de mulheres, de idade Então vocês vão se divertir bastante Música 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 Enfim, inaugurado em Santa Bárbara do Oeste O Mercadão Municipal O amigo Oswaldo Baquim Júnior nos apresenta o Mercadão Oi Lu Campeiro, um grande abraço a você e a todos que acompanham o programa Auge Brasil Nós estamos aonde? No Mercadão da Cidade Que hoje oficialmente foi inaugurado aqui em Santa Bárbara do Oeste Esta praça agora que nós estamos observando aqui ao fundo A Praça Antônio Bueno Ela foi totalmente revitalizada e incorporada ao Mercadão da Cidade Que oficialmente hoje foi entregue à população Um investimento privado na ordem de 6 milhões de reais E que de momento vai gerar 150 empregos diretos São 40 box com os mais diversos tipos de atividades econômicas Funcionando de domingo a domingo sempre das 8 da manhã até 6 da tarde E nesta praça aqui onde nós estamos, nos finais de semana Nós vamos ter shows ao vivo Especialmente para prestigiar aqueles que estarão aqui na Praça de Alimentação O Mercadão da Cidade era um sonho do barbarense Que agora sai do papel e se torna realidade E aí vem de Dernizandia Os proprietários da empresa responsável e realizadora pelo Mercadão da Cidade de 2 de março de 2023, uma data que entra para a história de Santa Bárbara do Brasil. Bele pra vocês. Pessoal, vamos lá então, porque Deus abençoe a vida e o empreendimento aqui de Londres. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Valeu. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o diretor do DAE, o secretário Hamilton Cavicchioli, de obras, a Paula Fernanda Marquezine de Mori, que é de fazenda, o Kleber Canteiro, de meio ambiente, o secretário de cultura e turismo, Evandro Félix, a secretária de saúde, Lucimeira e Cristina, a secretária de justiça e relações institucionais, Márcia Petrini, o secretário de controle geral, Rodrigo Maelo. Eu vi que a Patrícia, chefe de gabinete, chegou aí também e creio que o André Cruz, secretário de desenvolvimento econômico, também tenha cheio. Quero cumprimentar aqui de forma muito especial aos familiares do senhor Antônio Gueno de Camargo, a sua esposa, a dona Andina Angolini de Camargo, ao seu filho, Antônio Carlos de Camargo, que veio aqui prestigiar esse evento, aos familiares do homenageado também, a Marta Regina Campagnol, a Maria Aparecida de Camargo Campagnol, o Ricardo Betim, que é presidente da CISB, veio aqui nos prestigiar. E o Spadei trouxe vários tipos de óleos para vários tipos de tratamento, como emocionais e físicos, dores, insônia e muito mais. Vejam agora. Olá pessoal do programa Auge Brasil, meu nome é Raquel, sou consultora de bem-estar da Doterra e hoje eu estou fazendo um evento em relação aos dias das mulheres, é o Spadei Mulheres Essenciais. Aqui a gente vai ter a oportunidade de experimentar os óleos essenciais que são para a saúde da mulher. Eles vão cuidar tanto da parte física quanto emocional, trazendo mais conforto, mais bem-estar, alívio das dores e muito relaxamento. Então eu vou mostrar para vocês. Nós vamos fazer o escaldapés, né? Então nós vamos colocar a água quente, as pedrinhas, o sal grosso e os óleos essenciais que a pessoa escolher para relaxamento ou para mais energias. E a gente tem também o alecrim para dar um aroma diferente, né? Aqui as clientes vão ter a oportunidade de preparar uma sinergia, um rolom com os óleos essenciais que elas escolherem para levar para casa. Então é o faça você mesmo, né? Vai pegar o rolomzinho aqui, completar com um óleo de coco e escolher qual sinergia quer levar para casa. Se elas querem alguma coisa a mais para as ondas de calor, para baixa libido, para imunidade, um detox do fígado. Então vai escolher os olhinhos aqui e preparar o rolom para levar para casa. E aqui nessa sala foi o momento mais relaxante, onde as clientes puderam experimentar essa manteiga hidratante, que é muito boa, muito hidratante mesmo, para pele ressecada, né? Para hidratar bem o corpo, junto com o Deep Blue, que é um mix para dores. Então foi um relaxamento muito gostoso nas pernas. E a gente usou também o óleo de coco para poder espalhar bem e o óleo penetrar bem na pele. E o difusor ao fundo. E o Rancho Bonilha traz o desfile de cavaleiros. Vejam algumas imagens. Oi, gente. Dani Bonilha, do Rancho Bonilha. Nós estamos ligadinhos também no programa Alge Brasil. Um beijo, Lucampeiro. Robertinho Teixeira, estamos chegando ali no Rancho do Calvói. Calvói, rapaziada, os filhos, tradição aí. Grande Calvói, olha para a sua família, Calvói. E o pessoal aí, vamos alinhar, gente. Todos tirando o chapéu agora, gente. Para ficar bonito na filmagem. Chapéu erguido, chapéu erguido, gente. Chapéu erguido aí, para sair bonito na filmagem. Pessoal da charrete aí, meu amor. Camilha, o casal aí, por favor. Passa do lado de cá, senão a guarda vai fechar ali para a gente. Passa do lado de cá, ô. E o Alge Brasil fica por aqui. Semana que vem, espero você. E aí E aí E aí